Foi desorganizado mesmo, queria que você, desejando, querendo, que você se aproximasse para impor as mãos sobre esses quatro irmãos desta igreja, que estarão seguindo a viagem em nome de vocês. Nos colocaremos de joelhos, a Sra. Raquel está olhando, abençoando, representando a igreja e, se você desejar, se aproxime de um destes quatro irmãos e ponha sobre eles suas mãos para que nós carreguemos para vocês a unção do Espírito Santo àquele povo. Nos levaram à igreja, quero convidá-los a se colocar em pé e entender uma de suas mãos em direção a este dia. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo o louvor. Tratamos das coisas do Senhor, das coisas que pertencem ao Senhor. E isso é um privilégio, Senhor, porque o Senhor nos fez por o Seu e o Deus do Teu pasto. E nesse momento, ó Deus, os Teus filhos estão, de joelhos, depois de fazer tudo o que cabia a eles, tomar as vacinas, comprar as passagens, se prepararem, assim como a igreja primitiva fazia, impondo as mãos e enviando os missionários, a Tua igreja que é a Tua nuiva. Imponha as mãos sobre os Teus filhos, sobre os Teus servos. Nós vamos ficar aqui, meu Senhor, e os Teus filhos vão para uma terra árida, uma terra difícil, mas onde os campos espiritualmente estão brancos, prontos para a seita. Nós pedimos por misericórdia que o Teu Espírito faça aquilo que eles não podem fazer. Pois é o Teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E cada pastor que vai ser treinado, cada pastor que vai receber material que não tinha, esteja sendo revestido a Deus naquela terra distante, com a Tua graça, e esteja sendo revestido com o Teu Espírito, esteja recebendo livramento, Senhor, pois sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nesse momento nós entramos em luta espiritual e pedimos revestimento a Deus sobre a vida daqueles que estão lá se preparando para receber. Que as suas famílias estejam guardadas, que as famílias daqueles obreiros estejam sendo guardadas, que eles recebam o livramento do Senhor e cada um que se inscreveu para o treinamento esteja lá nos dias do treinamento. Estejam lá, ó Deus, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Mas como igreja do Senhor aqui, nós queremos cobrir os Teus filhos agora, Senhor, em oração. Queremos te pedir um revestimento especial sobre a vida dos Teus filhos. Eles já estão vacinados, já fizeram aquilo que eles sabiam aqui na terra. Nós queremos pedir livramentos, ó Deus, das setas inflamadas do maligno. Ó Deus, toda a arma forjada, preparada, não prosperará. Então coloca ao redor dos Teus filhos uma muralha, ó Deus, uma proteção vinda do Senhor. Envia os Teus anjos, ó Deus, com os Teus filhos. Nós te pedimos ainda, Senhor, que as esposas, os maridos, os filhos que ficarão, que sejam recebendo o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor, a presença confortadora, consoladora. E ó Deus, não apenas do Senhor, mas também desta igreja. Toma a Lídia, toma o Senhor, o Lutas, o Vitor, toma o irmão Firmino, que vai ficar. Toma a família do irmão Alexandrina, toma a família do irmão Isaías na palma das Tuas mãos. Ó Deus, que cada familiar, que cada lar, que cada casa seja protegida pelos Teus mãos. E ó Deus, conta a Tua igreja que vai ficar. Nos ajude a continuar Te glorificando. E ó Deus, seja a nossa fortaleza, seja o nosso esconderijo, seja o nosso abrigo. A Tua igreja ora e implora que o Senhor faça aquilo que não podemos fazer. Entregamos tudo nas Tuas santas mãos. Creia que o Senhor, como cantamos hoje, o Senhor é fiel. Oramos juntos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo e de toda a nossa alma. Toma, Senhor, o pastor Paulo, nas Tuas mãos, que estará liderando este grupo, Senhor. A perna dele, toma nas Tuas mãos. A limitação física, emocional, espiritual, que tudo esteja, ó Deus, debaixo da Tua graça. Nós abençoamos com a igreja a vida do Teu servo. Leva-lhe em paz e traga de volta em paz os Teus filhos. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. 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 Nós vamos, em silêncio, orar ao som do piano, aos queridos que são conosco e Jesus te abençoe o nome. A partir da manhã, então, eu vou começar a tirar das cadetas as roupas de gente normal. Aquelas camisas menos arrumadinhas, pênis, essas coisas. É uma alegria ser irmã quando os irmãos estão segurando a porta do lado de Deus. Sigam ouvindo o recado de Deus através dos irmãos que estarão dirigindo, conduzindo a igreja, pregando as irmãs da oração. Olhem um pouquinho mais por esse grupo. E Jesus te abençoe a sua vida e seguindo o movimento dessa igreja ainda. Deus te abençoe vocês três que, nessa noite, fizeram uma por outra em Deus. O Tiago está ali fora esperando vocês, tentando chegar a isso, na cabeça de vocês. Quando ele me chichar no ouvindo de vocês, fala mais alto um pouquinho para trás de mim, Satanás. Sigam a rádio com Cristo. Que Deus te abençoe. Jesus nos abençoe a todos. E que o amor de Deus espalha. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus fez. As condições e consolações do Espírito Santo. Sejam como a glúte e Pai a nossa vida. Começa a igreja. O amor de Deus espalhado na face da terra. Seja hoje, seja sempre. Amém. Amém.